Aí Daniel, meu amigo, Granja Peru acaba de chegar aqui ó, na propriedade para descarregar os animais. É isso aí galera, para quem vai comprar a primeira vez, pode confiar no amigo Daniel Empreendimentos, que ele é o cara de responsabilidade, é só fazer o pedido, ter paciência, aguardar, que chega aí. É isso aí. Só tem animal top, é só animal top. Só tem animal top Daniel. Pessoal que queira adquirir animais de qualidade, diretamente da Granja Peru de Suminos, chamo o amigo Daniel Empreendimentos. Tudo descansando. Tá aí as bichinhas, já tá desembarcada. Então aí, agora esperar um pouco para alimentar elas. Então aí, top top, show de bola, satisfeito com a compra.